Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero apresentar para vocês o novo cartão da nova cooperativa CIS Prime Mastercard Black Pois é, acabou de chegar aqui o meu mais novo cartão Black da cooperativa CIS Prime que era a antiga Uniprime e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Bem gente, eu tenho mais ou menos dois anos de cooperativa com a Uniprime talvez nem chegue a dois anos e eu já tenho três cartões Uniprime Só para você ter uma ideia, o primeiro cartão Uniprime que chegou para mim foi este cartão aqui, o Black Uniprime em alto relevo que talvez seja o mais bonito de todos Este Black Piano, muito bonito por sinal escrito Uniprime, vamos ver aqui atrás Vamos ver aqui, Uniprime Cooperativa de Crédito É o que está escrito aqui na frente do cartão Então você observa aqui, Uniprime, o nome e o alto relevo era um cartão poluído perante ao que nós temos hoje pelo mercado Depois deste cartão, veio este cartão aqui que eu achei muito bonito Um Black cheio de pintas brilhantes E este cartão Black, meio cinzento, ficou mais clean Ele veio nesta versão com a tecnologia Contactless inclusive já com o novo modelo do Uniprime E por fim a cooperativa foi transformada em Sysprime Ela virou Sysprime E o Sysprime veio praticamente no modelo do segundo cartão A mesma letra do nome Você pode ver que a letra do L é a mesma O Contactless, o nome Sysprime Black, pequeno Então o Black, o mesmo tamanho do Black anterior Do primeiro um pouquinho maior E ele ficou desta forma Então eu vou deixar ele aqui para vocês em destaque E estes dois cartões que são anteriores a eles Então eu passei por três Eu não saberei responder a vocês se existiam outras versões de Black da cooperativa Uniprime Porque eu não acompanhava essa cooperativa Mas de antemão Eu não tenho nem dois anos praticamente de cooperativa E eu tenho dois anos no máximo Vamos deixar arredondado Dois anos no máximo Eu tenho três cartões Três versões diferentes Então nasce o Sysprime com este novo cartão Black diferenciado Agora vamos entender um pouquinho Sobre este cartão Para que você saiba realmente Se este cartão é válido É um cartão muito bom Ele tem acesso a diversos lugares Fantásticos Então nós vamos acompanhar agora Este cartão O Sysprime Mastercard Black Então vamos lá Este cartão Ele tem uma pontuação de 2,2 pontos A cada dólar gasto Eles usam o dólar comercial E o spread do cartão 0% Ou seja Dólar comercial Spread 0% Pontuação 2,2 pontos No crédito A cada 1 dólar gasto E ele é o único cartão do Brasil Com maior pontuação no débito 0,7 a cada dólar no débito Então é uma das maiores pontuações Que nós temos Uma das maiores Não, é a maior pontuação no débito Do Brasil Junto a esta cooperativa Sysprime Então ele pontua Tanto no crédito Quanto no débito Ele tem dois programas de transferência Você pode transferir para o TudoAzul direto Ou transferir para a Livelo direto Ou seja Transferindo para a Livelo Com bonificação Você tem a chance De ganhar mais pontos Transferindo para outros programas Então você imagina assim Tem lá 30 mil pontos No seu Sysprime Black E acontece uma bonificação De transferência para a Livelo Você transfere os pontos para a Livelo E da Livelo você espera uma promoção Que transfira para outros parceiros Então a Livelo tem uma quantidade enorme De parceiros em hotéis Aviões, companhias e tudo mais Então é um programa legal Livelo com também a Azul Você pode transferir direto para a Azul Da cooperativa Sem passar pela Livelo Então muito legal também Ainda assim em termos de pontos A validade dos pontos São 24 meses Ou seja, dois anos Para você pensar fazer o que Com os pontos aí Do seu Sysprime Black O cartão te dá acesso ilimitado A sala VIP do Lounge Key Através do Mastercard Airport Junto aí Acesso ilimitado para o titular Os adicionais E três convidados por visita Isso quer dizer que Três convidados por visita Você pode entrar Infinitamente Em salas VIP Os convidados Três, por exemplo Eu estou em Guarulhos Então eu posso entrar Três convidados comigo No Blériote Restaurante e bar Eu posso entrar Três acompanhantes comigo Na sala da Gol Na The Lounge Na W Lounge E assim sucessivamente Eu saio de uma Entra em uma Saio de uma Entra em outra Então o cartão é ilimitado Para o titular E também convidados Leandro, como você sabe isso? Porque aqui no site Ele não fala isso Quando você cadastra o cartão Ele vem um e-mail Mostrando para você Os seus benefícios E eu vou mostrar para vocês Quando você cadastra O seu Mastercard Ele mostra assim Seus benefícios Mastercard Visita cortesia A sala VIP Ilimitadas Para você E três convidados Por visita Cada visita adicional De convidados É cobrado Do seu cartão bancário Em 32 dólares Ou seja Se você levar Mais que três pessoas Será cobrado 32 dólares Dessas visitas Então Você sabe que é Três visitas Por convite Então São três convidados Que você pode levar Em todas as salas Sempre acompanhado Com você Titular Adicionais Adicionais E convidados Ou seja Tantos adicionais Podem levar Três convidados Como o titular Pode levar Três convidados O cartão Por ser Mastercard Black Ele te dá acesso Limitado a Mastercard Black 1 E Mastercard Black 2 Express Então o cartão Também te dá acesso Limitado a titular E adicionais Cada cartão Pode levar Três convidados Consigo Como eu falei Para vocês O spread do cartão Para compras internacionais É zero Dando maior poder Ao cartão Também para compras Internacionais O cartão Quando você adquire Ele te dá Dois meses De isenção Na anuidade Ou seja Sobra dez meses Para pagar a anuidade No entanto Caso você consiga A isenção Do cartão Através de percentual Dos gastos Do cartão É diferente Dos outros bancos Porque aqui Se você gastar Vinte por cento Do total Do limite Você isenta A anuidade Cem por cento Ou seja Se o seu limite É dez mil reais Vinte por cento É dois mil Ou seja Dois mil Isenta a anuidade Do cartão Se o limite É vinte mil Quatro mil Isenta a anuidade Do cartão Se o limite É trinta mil Então seis mil Isenta a anuidade Do cartão Se o limite É quarenta mil Então dez mil Isenta a anuidade Do cartão É Se o limite É quarenta mil Então se você gastar Oito mil Isenta a anuidade Do cartão No entanto O cartão Te deixa aquela opção Flexível O cartão Te dá aquela opção Flexível De alterar o limite Então você pode Reduzir o limite Para não pagar Tanta anuidade Assim gastando Um valor mínimo Do cartão Então a estratégia Para você Tem o cartão Se esprar Leandro E a anuidade Desse cartão Caso eu não Consiga gastar Nem dois mil Reais Que é o mínimo Para isentar a anuidade Com vinte por cento É se o limite For dez mil Qual que é a anuidade Desse cartão Black então A anuidade dele Pessoal É doze parcelas De sessenta reais Tá Então Você teria aí A anuidade Setecentos e vinte No ano Tá Desse cartão Só que você Anteriormente Consegui isentar Cinquenta por cento Agora não consegue mais Agora só é Cem por cento Isentando Vinte por cento Do limite Então Se você gastar Vinte por cento Do seu limite Do cartão Você isenta a anuidade Então dez mil Gastou dois mil Não paga anuidade Tá Se o seu limite For dez mil Se o seu limite For vinte mil Gastou quatro mil Então não paga Anuidade do cartão Lembrando que você Pode reduzir o valor Do cartão Do limite Então Muitos usam Essa estratégia Para não pagar Anuidade do Sysprime Gasta dois mil E não paga anuidade Tá Bem É um cartão legal É um cartão legal É um cartão muito bom Ele está entre os melhores Cartões do Brasil Hoje Na Configuração De um cartão Ilimitado Já aqui O spread dele é zero Dólar é comercial Pontua no débito Pontua no crédito Ilimitado a sala VIP Do lounge key Titular adicionais De três Convidados por visita Transferência de pontos Para tudo azul Para livelo Ou seja É um cartão Com grandes benefícios Que você enxerga Tendo ele Consigo É um cartão Tendo ele em mãos Você terá Benefícios De volta E além disso O cartão Tem todas as regalias Da Mastercard Black Então Você tem lá Por exemplo No próprio aplicativo Da Mastercard Black Bloqueio e desbloqueio Do cartão Alterar limite Reduzir limite Aumentar limite Caso esteja disponível Para você Gestão de limite Fatura Então débito automático Entre outras funções Do próprio aplicativo Do Sysprime E aí Nos benefícios Da Mastercard Black São todos Que você já conhece Você tem por exemplo HBO Max Plano Multitelas Com 50% de desconto Por seis meses Para novos usuários Decolar 10% de desconto Uber Pass 50% de desconto Na assinatura Por doze meses Você tem lá Carta de tratado de cheirinho Você tem Inconveniências De viagens Seguro de proteção De compra Seguro de proteção De bagagem Mastercard Travel Rewards Mastercard Black Assis Salavip Mastercard Black Mastercard Lounge Key Que é o acesso limitado Priceless Cities Serviço de concierge Em aeroportos Master Travel Acabei de falar Para vocês Rewards Entre outros Benefícios Até mesmo Garantir estendido O cartão tem Para você Junto ao Mastercard Black Então assim É um cartão Robusto Muito bom Perante ao que Nós temos no mercado E se você é um usuário Desse cartão E tem esse cartão Com você Você está muito bem Servido com este cartão Também Tá Então caso você queira Um cartão desse Você precisa ser cliente Da cooperativa CIS Prime Renda comprovada Endereço Comprovado de renda Documentos pessoais E abrir uma conta Na sua cooperativa CIS Prime De todo o Brasil Pessoal Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços Então Francisco Um grande abraço Fabíola Cristina Um grande abraço Anderson Abranches Um grande abraço Batista Davi Um grande abraço Para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus